Vem o Sérgio Pano representando o Pedra da Bucca na pista agora! Gol de Eterno Bife, Lulinha na pista, é contra a luna! Ele vem, ele vem montando o gol de Eterno Bife, vem lá! Aí vem o Lulinha, autorizou, autorizou Lulinha Jair, representando a família da maquetejana brasileira, a família da música, a família que representa o mundo dos esportes aquáticos do Brasil! Vai Lulinha, a sua volta pra cá, toda boa, na falta do dia, chega pra cá, segura, 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 segura! E o representante do Pernambuco, partindo na frente e fez, olha aí! Quando a dupla entrar na pista pra correr, a dupla consecutiva tem que entrar após, de um minuto, ok? Quando a dupla entrar pra correr, a próxima já esteja de luva apertado o cílio pra correr, após passar a tolerância a outra, beleza? No pé do civis! Aí vem o Pernambucano de Arari, filho da pista agora! Aí vem o Pernambucano de Arari, filho da Uricuri!